Isto foi um discurso feito no Centro de Ética St. James, do Festival de Melbourne de Alimentos e Vinho. Foi feito, esse texto, esse discurso foi feito por Philip Wolling. E eu já o conhecia, mas hoje eu senti que talvez fosse interessante divulgá-lo em língua portuguesa, porque o vídeo original está em inglês. Encontra-se legendado, mas eventualmente as pessoas poderiam considerar que ah, mas isto aí quem está falando é lá do outro lado, é muito longe de nós, não é a nossa realidade. É a nossa realidade, sim. É claro que nós estamos progredindo, nós estamos caminhando a passos largos para uma ética maior em todas as áreas. Os alimentos orgânicos hoje estão sendo muito mais encontrados, muito mais produzidos. Hoje você dizer que é vegetariano não causa estranheza, hoje causa admiração. É muito frequente que qualquer um de vocês ao dizer que não come carne, escute do outro lado a pessoa dizendo, ah, eu também não como muita, não, eu só como um pouquinho, só de vez em quando. Ou seja, a pessoa reconhece que você está certo. Ela como que pede desculpas e se justifica dizendo que também não come muito, não. Mas come. É como se alguém dissesse, eu não sou muito assassino não, eu só mato de vez em quando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.